Aí, quem vai a Israel sabe que não existe mais a nação do sacerdote, se o templo que foi o templo foi destruído, e isso aconteceu no ano 70, a Roma teve um general, e se você falar o nome desse homem, no ouvido de qualquer judeu, ele rige os dentes de ódio, de raiva, general típico. Mas não confunda Típico Tauros do ano 34 com Típico do ano 70, que depois que o seu pai morreu, ele assumiu o Império Romano. Típico Tauros converteu-se em outra história do ano 34, verso 37. O general típico, no ano superto, escuta isso, ele arrancava o pescoço de sacerdote. O general típico chegou a Jerusalém, numa fúria diabólica, e eu não tenho dúvida, o mesmo Espírito que estava em Saúl, estava em Típico no ano 70. Ele matava sacerdote, o alvo dele foi o templo. Não sobrou um, ei, um sacerdote. Tito tocou fogo em toda Jerusalém, para que o ouro derrepesse e ele o levasse. A única coisa que sobrou da Antiga em Jerusalém é um pedacinho de muro, que quem vai lá, né, vai ali e é chamado de muro, tá, se lamenta, tá, se lamenta, é o único pedacinho que sobrou da Antiga em Jerusalém. Tito destruiu tudo. Só sobrou 70 mil judeus, só. E esses 70 mil judeus foram levados para províncias romanas, porque Israel ficou mais de mil anos abandonado, só os destroços. Quando o último sacerdote está aí, no ano 70, eu quero crer que o diabo deve ter dito. Ó Deus, naquela época tu escondeu a minha casa. Dessa feita não tem mais ninguém para tu esconder, não. Matei! É duro que eu vou falar disso, mas matou mesmo. Aí o diabo vai dizer, então, pastor, não foi isso que eu disse, eu falei do diabo, matou mesmo. Alguém me ouve e diga amém. Amém! Alguém me ouve e diga amém. Amém! Alguém me ouve e diga amém. Amém! Preciso da sua atenção, senão você não vai entender isso. Preciso da sua atenção, isso é sério. Não sobrou nenhum sacerdote, nenhum. Matou. Então o diabo cumpriu o teu...